Ah, eles querem ter o que eu tenho, por isso não paro, não paro por nada Levo a minha família pra fora, minha mãe fica toda de praga Vamos visitar Paris, yeah, hoje não falta mais nada Vou partir pra viver, yeah, os bichos tá tudo na vaga Vamos dar grana e depois eu vou dormir E faço de novo, eles se perguntam como eu consegui Tá tudo na minha mão, eu tava longe de Grifão Hoje eu só ando de praga, doce eu vou no teu nariz Deixa eu usar caramelada, caramelada mano Cheio de sangue no olho mano, avisa pra eles que eu tô chegando Enquanto vocês falam eu tô faturando